Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Claudemir? Tudo bem. Olha a nossa receita de hoje. Hoje é um pão. Um pão maravilhoso. Para quem nunca fez pão, gente, esse pão é muito fácil. Apenas quatro ingredientes. Água, farinha, fermento e sal. Um pão rústico com uma casquinha crocante. Agora, se você gosta de pães macios, estilo dovó, eu tenho um aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Gente, eu tenho recebido tantas fotos lá no meu Instagram de pessoas que fizeram minha receita. Não é verdade, Claudemir? É verdade. Estão arrasando. Nem vou dizer os nomes aqui que eu posso deixar alguém de fora. E se você fizer alguma receita, comenta aqui que eu vou adorar saber. Ou posta lá no Instagram com a hashtag arroba bateu tá pronto. Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes, deixa aquele like, porque assim mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Vamos começar? Eu vou começar peneirando seis xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando mede 200 ml. Uma colher de chá de sal. Vou misturar. E acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco. E agora, 420 ml de água, temperatura ambiente. A água eu vou colocar aos poucos, porque algumas farinhas absorvem mais água do que a outra. Eu estou usando a farinha tipo 1, com 6% de proteína. Use sempre uma farinha de boa qualidade, isso vai ajudar no resultado final do seu pão. Vou amassando e ela vai ficar nesta consistência. Não muito dura e nem muito mole. Cubro e deixo descansar 15 minutinhos. Depois de 15 minutos, vou começar a sovar. Divido a massa. E sovo aqui. Uns 10 minutos de sova, gente. Vai sovando. Depois faço uma bolinha e coloco no bolo de novo. Cubro e vou deixar descansar 30 minutos. Depois de 30 minutos, vou bolear novamente. E deixar descansar mais 30 minutos. 30 minutos depois, vamos amassar e modelar os pães. Vou colocar em uma forma montada e já vou fazer os cortes nos pães aqui, ó. Vamos cobrir e deixar mais 30 minutos. Enquanto isso, já vou pré-aquecendo o forno a 250 graus. Vou colocar uma forma com um pano e água quente para fazer vapor no forno. Depois de 30 minutos, os pães já dobraram. Depois de 30 minutos e já dobraram de volume, vamos levar para assar. Coloco no forno. Eu já coloquei a forma embaixo com a água. E agora vou borrifar mais água para fazer mais vapor ainda. Deixamos assar aqui durante 15 minutos. Depois de 15 minutos que está assando, eu retiro a forma com a água embaixo. 20 minutos, o meu pão já ficou bom. Já vou retirar. Então, no total, foram 35 minutos de forno. Retiro e olha aqui a casquinha como está crocante. Vou deixar descansando em cima de uma grade, mais ou menos 20, 30 minutos para esfriar, antes de cortar. Agora que já esfriou, já podemos cortar o nosso pão. E olha como ficou maravilhoso. Gente, muito simples, muito fácil e delicioso. Casquinha crocante e macio por dentro. Uma maravilha. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.